Shop Tour novamente na Mirafiori, Avenida Santamaro 400 e o Júlio vai oferecer pra você na promoção do Shop Tour algo que você não acredita. Eu nem vou falar muita coisa não, porque você vai comprar a linha Fiat por um preço irresistível. Júlio explica qual é a mamata da Mirafiori neste fim de semana, no domingo e durante a semana inteira. Até quando vai a promoção? Bom, a promoção começa no domingo, tá certo? E engloba autos novos e autos usados. Da linha de usados você já sabe que a Mirafiori dá uma garantia na revisão de... Dá uma garantia durante 3 meses. 3 meses, veículos revisados, qualquer veículo usado, tá? Não esquecendo que a Mirafiori também tem consórcio. E a linha de veículos zero quilômetro da Mirafiori. Olha só a mamata, o Júlio tá oferecendo preço irresistível, incomparável. Explica direito. Preços irresistíveis da seguinte forma, nós cobrimos qualquer oferta para um número limitado de estoque de veículos. E além disto, nós estamos dando a transferência gratuita. Pois bem, o licenciamento, gratuito, gratuito. Você quer comprar, por exemplo, vem cá, este veículo é um prêmio... É um prêmio CSL zero quilômetros, na cor vermelha e peronizado. 89, presta atenção. Não vou dizer o preço. Procure aonde você quiser. O preço que você tiver, o Júlio faz mais barato e você ganha o licenciamento. Deu para entender o que é? Ou está difícil? Não. É promoção Shop2, fácil de entender. Qualquer veículo idêntico a esse, você vai ter o preço aqui na Mirafiori menor. Santo Amaro, número 400. Domingo e com estoque limitado. Portanto, você venha conferir porque senão acaba. Esse daqui também é uma Elba, essa Elba é uma Elba S, zero quilômetros também. 89, preço não tem igual. Se você encontrar mais barato, o Júlio faz mais barato ainda e você ganha licenciamento. Essa é a promoção Shop2 na Mirafiori. Avenida Santo Amaro 400, com promoção incrível de veículos usados também, com três meses de garantia revisados. Mais alguma coisa que eu vou contar para o pessoal? Ou tem que mandar vir? É, tem que mandar vir. Vem. Domingo, os primeiros que chegarem, porque é uma promoção limitada, o estoque, os primeiros que chegarem já vão levar... No domingo é o dia para você comprar o carro. Linha Fiat 89, zero, com o menor preço de São Paulo, na Mirafiori, Avenida Santo Amaro, número 400. Telefone 2801033. Confira.